Sentadão, sentadão Rita, volte pra mandar Tere-se cego na tua cara, quero a minha cabeça A mina chegou gigante, cheia dos esquema O moleque apaixonado e ela toda plena Ele queria um amor, ela só tinha pena Só tinha pena enquanto ele dormia Mal ele sabia que lá no pé da areia Outro chama de sereia, essa menina solta Essa menina solta Instigada, essa danada, movimento e vem por cima Vai sentando e volando, vai Sentando e volando, vai Instigada, essa danada, movimento e vem por cima Vai sentando e volando, vai Vai, vai Sentadão, sentadão Olha o movimento que ela faz jogando e se bundando Sentadão, sentadão Olha o movimento que ela faz Então desce, esfrega na tua cara Que a menina é brava e você vai Desce, esfrega na tua cara Porque a maria é brava e você vai É o Nia que chega em brasa e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, só não me arruma problema Tu pediu pra eu te voltar e eu volto com pressão Então vai já se prepara Na aba toma tapão Se prepare, se prepare Na aba toma tapão Ninguém dá certo comigo Ninguém dá certo comigo Ninguém dá certo comigo E no final todo mundo vira amigo Ninguém dá certo comigo Ninguém dá certo comigo Ninguém dá certo comigo Oh Rita, volta desgramada Volta Rita que eu perdoo a facada Oh Rita, não me deixar Volta Rita que eu retiro a queixa E aí, qual vai ser? Agora tu vai ter que escolher Ou eu ou a cachaça Se decide beber E aí, qual vai ser? Agora tu vai ter que escolher Ou eu ou a cachaça Poesia nova Me diz quando essa quarentena acaba Eu vou matar o corona Nem que seja na porrada Bateu saudade ouvindo a sua voz pela chamada Eu poderia ouvir a vida inteira só risada Eu e você Curtindo num motel por aí Transando, ouvindo o caverninho Será que tu lembra de mim? Faz tanto tempo que eu não te vi a porrada Oh Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodo e não caio em qualquer papim Oh Juliana, o que tu quer de mim? Já falei Desse jeito que eu me amarro de quatro Eu jogo o rabo Sequência de toma Toma sequência de vá pro vá Desse jeito que eu me amarro de quatro Eu jogo o rabo Sequência de toma 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 Dá nocaute em qualquer um Bota a cara pra Um sabadão desse Uma lua dessa Todos os caminhos te levam a favela Pra esquecer o estresse que a semana teve Quero você Você me quer Quatro paredes Te faço mulher Me faz delirar Te faço também Não me vejo sem você E sei que você também Alô, bebe Dobre a produção aí Que a gente bebe Eu mandei saudade Ela me doura Me dá que segue Me dá que segue Então para de falar que ele é seu Marido dos outros Não é presente de Deus Tá lariga Tá sentando no macho da tua amiga Você virou Você virou Você virou Você virou Aqui dentro de casa Pra fechar assim Nem chamou E eu já fui Se der bom Vai dar ruim Você não vai esquecer Vou botar Pra fuder Foguete do tipo NASA Saindo da atmosfera Tem turbina nessa aba E agora ninguém me Aperta o cinto Moda o tubo Que a sentada É de outro mundo Aperta o cinto Senta, senta, senta Aperta o cinto Moda o tubo Que a sentada É de outro mundo Aperta o cinto Moda o tubo Senta, senta, senta Senta, senta, senta E...